Fala galera, vamos começar aí né, nossa semana, segunda-feira, agora são aí 6h17, rodei aí um quilômetro né, tô aqui perto do posto né, até o momento aí né, zerados na 99, hoje só com a 99 por enquanto a Endriver ainda não liberou o carro tá gente, então vamos ver se durante o dia ela libera o carro, daí eu vou ligar a Endriver também, e é isso aí, vamos lá né, vocês podem ver ó, aqui em Campo Largo não tem dinâmica é isso que eu falo a questão do horário tá gente, em Curitiba lá, já tem uma dinâmica na região do centro, agora há pouco aqui que a hora que eu liguei o aplicativo que eu vi tinha mais dinâmica na região do SIC, essas coisas assim, mas geralmente 7h amanhã, 7h pouquinho, até umas 8h30 vai ter uma dinâmica ali nessas regiões um pouco mais forte, então eu vou esperar hoje aqui ó, são 6h18 agora, até umas 6h40, 6h45 no máximo, tentar pegar uma corrida sentido Curitiba, se acaso eu não conseguir pegar essa corrida sentido Curitiba, hoje eu vou fazer um teste, vou bater uma lata ainda até ali, até perto da Orles ali né, pra ver se eu consigo pegar esse horário e trabalhar nesse horário ali com, fazendo um valor ali um pouco melhor na parte da manhã beleza? Não me conhece, tá chegando novo no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, sempre trazendo conteúdos pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento, melhorar seu dia a dia de trabalho e mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo e bora lá aguardar pra chamar a primeirinha aqui pra gente mostrar pra vocês tudo na prática, é o nosso dia Tô fazendo, né, corridas aqui por Campo Largo mesmo né, como vocês podem ver aí, agora são 6h47, eu ainda estou aqui, né, tendo a buscar a terceira corrida aqui, ó fio Tô fazendo as 3 primeiras corridas, as 2 primeiras que chamaram foram corridas de 7 reais, tô pagando aí 2 reais o quilômetro, né, um pouquinho mais e essa aqui agora pagando 13 reais, pagando 2 e 10 o quilômetro vou fazer também, tá gente, tá com uma dinâmica aqui em Campo Largo, então por enquanto eu tô fazendo por aqui e na esperança de chamar uma corrida longa aí nessa dinâmica, né, que daí já elevaria bastante o nosso valor de... por hora também, né, e por km vamos ver agora, né, fazia dias já que eu não fazia mais esse teste de aceitar 3 corridas seguidas pra uma parte da manhã, no início do dia hoje tô fazendo isso, vamos ver como que vai ser o nosso dia aí, né, se vai ser um pouco diferente, né, do que vem sendo aí, né, com pouca demanda, pouca chamada, né vamos ver hoje aceitando aí as 3 primeiras se vai melhorar essa demanda de chamadas, beleza? pegamos a primeira corrida sentido Curitiba, agora são 7h15, uma hora depois que eu saí de casa aí até o momento acho que eu fiz 33 ou 34 reais e agora eu peguei essa corrida, essa aqui, né, que vai nos levar até o Água Verde 42 reais e pouquinho, então não tá pagando tão bem assim, mas vai nos levar pro lado de Curitiba e vamos chegar lá por volta de umas 8h, 8h e pouquinho, então acho que ainda tem uma possibilidade de conseguir, né, pegar algumas corridas aí, saindo principalmente da região do centro, pra não ficar ali nesse horário depois das 9h, 10h da manhã, que é bem fraco, tá, gente? então vamos lá fazer mais essa corridinha aqui, né, daqui a pouco a gente vem trazendo pra vocês aí chegamos agora naquele horário um pouquinho mais crítico do dia, né são em 9h53, né, vocês conseguem ver e até o momento aí, né, fizemos 144 reais com 72 centavos em 8 corridas isso aí, tá, gente agora, aquele horário da dinâmica fica só em alguns lugares aí, bem específicos eu tô aqui perto do Santo Inácio, né, do lado da Universidade Tuiuti aqui então eu sou um passageiro aqui na Universidade e agora vamos aguardar aí pra ver se chamo alguma outra corrida aí até o meio-dia, né, que é um horário de baixa demanda agora tentar meio que fazer o que aparecer, né, sem olhar muito o valor do KM mas, claro que sempre tentando aí, né, pegar o valor mais alto que der mas esses horários assim é bem mais difícil de chamadas beleza, gente? eu vou aguardar um pouco aqui, se não chamar nada vou ir sentido ali São Brás é... Orleans mas pra aquela região não sentido o centro pra tentar ver se eu consigo aí, né, pegar algumas corridas nesse horário que nos últimos dias eu tenha ficado parado beleza? mas, como eu falei pra vocês, né, horarinha difícil, né independente se é segunda, terça, quarta, quinta hoje é segunda-feira onze horas aí, né, passou uma hora e nós continuamos aí, né, com cento e quarenta e quatro acabou de liberar em driver, tá, gente? o carro já cadastrou tô aguardando também, mas também não tá chamando já estou aqui mais perto do cabo comprido, né? e... não chama, tá, gente? quando aparece ali nas opções de corrida ali, corridas pagando um real o quilômetro quando aparece na em driver pra buscar numa distância de cinco quilômetros não deu nem tempo de mostrar ali, ela já sumiu que alguém já aceitou ela então... esse horário aí é bem complicado vamos ver se agora entre as onze e meio-dia a gente consegue fazer alguma coisa pra depois do meio-dia aí começar a tentar pegar firme aí até o final da tarde ver se aumenta a demanda pra gente conseguir fazer um bom resultado hoje beleza? aguardar chamar alguma coisa agora são onze e trinta e dois e agora que chamou a corridinha aqui de doze reais e pouquinho pagando um e oitenta aqui do INC ali pro fazendinha como tá chegando próximo ao horário do meio-dia, tá, gente? eu vou tentar fazer essa corrida aqui e também sem contar que foi a melhor corrida que apareceu, tá, gente? um e oitenta, doze reais tá, apareceu agora há pouco, apareceu uns dezessete reais ali pagando um e trinta mas é dezessete reais por trinta e cinco minutos aí é meio complicado fazer, né? beleza? então vamos lá fazer as corridinhas aqui e daqui a pouco a gente volta não tá fácil não, hein? meio-dia e treze e não chama nada dinâmica também não tem por enquanto não chama nada que preste, tá, gente? aí tem isso aqui, olha aí, ó dezenove reais e setenta e quatro por dezessete quilômetros sete e oitenta e quatro pagando um e quarenta e quatro olha aí, ó tá chamando ali, ó tá pagando um e dezessete o km nessa corrida aqui, gente olha o DSW tá demorando um pouquinho pra ler ali, mas olha, é um e dezessete, gente trinta reais aí, ó agora chamou uma corrida de um e noventa e nove aqui, seis e oitenta e sete dez minutos fazer, gente não tem o que fazer tá chamando nada não tem o que fazer o que que tá aparecendo ali que é mais próximo, pelo menos, né? mesmo sendo uma corrida praticamente de valor mínimo ali, né? pagando aí praticamente dois reais deixa eu acelerar aqui ponto de visão foi lá se não era mercado, né, gente? que daí pegar uma corrida aí de valor mínimo abaixo de dois reais no mercado aí eu acho que não dá certo, né? vamos lá fazer as corridinhas aqui e esperar que melhore essa parte da tarde porque até agora tá bem complicadinho quando o dia não tá fácil a gente não comete um erro ainda, né? eu peguei uma corrida noventa e nove ali achando olhei no endereço tava escrito ali Vila Torres pra mim era ali no Vila Torres no Ferraria então eu aceitei a corrida tava pagando aí um e vinte e pouquinho quilômetro vinte e seis reais tava chamando nada bem ruim de dinâmica ali do Água Verde até o Ferraria falei, tá, vou fazer quando eu iniciei a corrida não era lá no Ferraria era aqui no cercadinho quem é de Curitiba vai conhecer aqui praticamente bem próximo da minha casa na verdade quase já estamos em Campo Largo de novo, né? até o momento eu fiz duzentos e trinta e quatro reais agora são duas e trinta e três da tarde quando eu cheguei aqui até tinha uma corrida da Endriver de trinta e oito quilômetros por cinquenta reais mas a hora que eu olhei ali acabou o cliente cancelou o pedido tô aqui aguardando ver se chama alguma coisa, né? agora bem difícil conseguir sair daqui aguardar um pouco aqui e às vezes se chamar alguma coisa ter alguma coisa curda 99 aqui indo até Campo Largo ali eu fico e o restante da tarde trabalhando lá em Campo Largo eu decidi vir até em casa agora são dez para as três esperei lá uns quinze minutos não chamava nada eu tava aí a uns quatro quilômetros de casa eu vim aqui vou esperar agora vou até umas quatro e meia da tarde por aí perto das cinco horas e vou sair mais um pouco aí ficar mais umas duas umas duas horas e meia três horas no máximo na rua aqui provavelmente só aqui em Campo Largo mesmo para mim tentar aí fazer aumentar um pouco os faturamentos até o momento aí 234 reais e 0,05 centavos e depois esses cinco aí vamos ver umas quatro e meia mais ou menos pretendo sair quatro, cinco, seis até umas sete e meia da noite para ver o que eu consigo fazer aqui em Campo Largo fazer pelo menos aí mais uns cem reais cento e vinte reais aí para bater pelo menos trezentos e cinquenta no dia beleza então vamos ver se a gente vai conseguir daqui a pouco a gente volta vamos voltar em mais umas duas horas e meia aí né trabalhar vamos ver se a gente consegue fazer mais uns cento e vinte reais pelo menos agora são cinco horas da tarde né gente coloquei um droide alto no carro também então tá aqui noventa e nove e lá o Waze e agora até o momento rodamos aí cento e cinquenta e quatro quilômetros antes de casa agora então ainda continuamos ali com duzentos e trinta e quatro reais como vocês podem ver aqui mas não vou para mim ir com uma corrida longa sentido Curitiba tá gente muito difícil vou tentar ficar rodando só aqui em Campo Largo essas duas horas e meia aqui tentar fazer uns cem reais pelo menos aí né vamos ver se a gente consegue fazer agora no final de tarde tomara que saia uma dinâmica e vamos para cima vamos ver o que a gente consegue fazer beleza até desde a hora que cheguei em casa a gente noventa e nove continuou ligada e chamou apenas uma corrida aí né longa de sessenta e dois reais pagando um e vinte o quilômetro o restante só corridas assim tá gente ó é bem bem complicadinho mas vamos lá quando eu quero sair daqui de Campo Largo não parece corrida longa né é quando eu não quero ir para longe ali ó cinquenta e oito reais mas ali dois quilômetros e meio para buscar mais quarenta e seis e meio para levar lá para Colombo quarenta e nove quilômetros por cinquenta e oito essa aqui é uma corridinha curta aqui ó cinquenta e um e meio para levar mais três ponto dois por cinquenta e cinco e a dinâmica cinco e vinte e três da tarde até agora não fizemos nada lá em Curitiba já tem dinâmica ó hoje tem mas eu não quero ir para lá quero ficar por aqui vamos ver quatro opções seis ali ó pareceu essa aqui ó um ponto seis três ponto dois por seis e trinta e cinco aí fica difícil mas vamos esperar esperar que daqui a pouco chama alguma coisa interessante aí infelizmente aí essa tentativa essa estratégia que eu fiz para hoje não deu certo seis e seis da tarde uma hora já na rua e cadê a dinâmica nada fiz uma corrida de sete reais e sete só tá gente e só chama quando aparece é assim ó um e vinte um e vinte pouquinho lá em Curitiba tá com bastante dinâmica aí ó oito e quarenta por um e sessenta e seis vamos tentar jogar pelo menos para dois reais aqui ó que a gente não aceita gente porque o motorista já aceitou então tá bem complicado esse início de semana não começou da forma que eu achei é seis e seis e trinta e cinco dois e quinze pagando com a M fazer para voltar para o centro o bom né gente você coloca ali aí ele já vai direto lá para aqui para a tela né ó já mostra aqui já no no carro vamos lá buscar mais passageiro aqui mas provavelmente muito em breve eu já vou estar parando as atividades do dia porque hoje não tá indo como eu planejei é isso aí né galera já estamos em casa novamente acompanhando vocês não ia ficar muito ali né ainda fiquei bastante ainda seis e trinta e oito ali fez mais aquela corridinha de seis reais só e não adiantou dinâmica zero como vocês podem ver aqui ó nada de dinâmica lá em Curitiba até tem dinâmica ó Curitiba hoje com dinâmica mas aqui em Campo Largo que geralmente sempre tem nada então hoje a estratégia deu errado fizemos aí duzentos e quarenta e sete e quarenta e sete centavos rodando cento e setenta quilômetros beleza gente esses são os números de hoje eu tô tentando tá gente vários tipos de estratégia mas tá bem complicado aí pra passar esse essa época aí difícil do mês né esperança aí que vem vindo vale aumente um pouquinho a demanda a partir de janeiro começando as faculdades que já a demanda esteja um pouco mais alta mas a partir de março nem sei se eu falei janeiro que a demanda esteja um pouco mais alta tá gente pra gente que a gente possa voltar e fazer faturamentos melhores né porque desse jeito que tá aqui tá bem complicado vocês tão vendo aí né hoje trabalhando aí até doente tô ruim gente agora de tarde aí aquele sintoma de gripe né você acorda de manhã melhor mas como passar durante o dia vai chegando final da tarde noite aí ela vai pegando mais forte até minha voz não tá quase nem saindo e dor daí já voltou a dor de cabeça a dor no corpo então vou tomar aí mais uns remédios né que eu comprei ali na farmácia tomar mais uns remédios aí e vamos ver se consigo melhorar dessa dessa gripe porque tá difícil além da demanda baixa trabalhar doente aí é mais complicado ainda mas Deus no controle de tudo vai dar tudo certo e é isso aí gente o vídeo de hoje foi esse gostou do vídeo deixa aquele like não é inscrito no canal ainda se inscreva no canal dá essa força pra gente ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar fiquem com Deus boas corridas e até o próximo vídeo